Oi, pessoal! Vamos para mais uma aula de matemática, nesse caso, uma aula de multiplicação. Vamos verificar quanto é 10 multiplicado por 2, ou seja, 10 duas vezes. Nesse caso, 10 multiplicado por 2 é igual a 20. Mas por que 10 multiplicado por 2 é igual a 20? Vamos fazer aqui o cálculo. Nesse caso, a gente tem 10 multiplicado por 2. Nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, fazer uma relação de dezena e unidade. Observa que, nessa relação da unidade e da multiplicação, a gente tem aqui 0 multiplicado por 2. Ou seja, se você tem 0, ou seja, nada, multiplicado por 2, você vai continuar com nada, já que, nesse caso, você tinha 0. Então, 0 multiplicado por 2 é igual a 0. Ou seja, 0 multiplicado por qualquer outro valor, tirando o próprio 0, vai dar igual a 0. Então, nesse caso, a gente tem 0 como resposta do 0 multiplicado por 2. 0 multiplicado por 2 dá igual a 0. E agora, a gente multiplica a dezena pela unidade, ou seja, 1 multiplicado por 2. 1 multiplicado por 2 vai dar igual a 2. Ou seja, eu vou ter 1 duas vezes. Então, nesse caso, fazendo essa multiplicação, 1 duas vezes. Então, nesse caso, eu vou ter igual a 2. 1 multiplicado por 2 é igual a 2. Então, deixando alinhado dezena e unidade, a gente logo identifica que 10 multiplicado por 2 é igual a 20. Se a gente fosse fazer pelo método de contagem, seria mais trabalhoso. A gente teria que montar 10 unidades de um lado, mais 10 unidades do outro e somar todos os valores. Somar todas as unidades, como é o caso aqui. A gente tem 10 bolinhas aqui em cima, tem 10 bolinhas aqui embaixo. que é o que está escrito aqui, 10 duas vezes. Então, aqui a gente tem 1 vez, 2 vezes. Se a gente somar tudo, contar tudo, vai dar igual a 20. Então, fica muito mais fácil utilizando esse método, dividindo a relação das dezenas e as unidades. 0 multiplicado por 2 dá igual a 0. 1 multiplicado por 2 dá igual a 2. Logo, 10 multiplicado por 2 é igual a 20. Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!